O que é o sistema moderno das áreas? A gente tende, para nós é absolutamente natural, há dois, três séculos, que literatura, compreendendo arte, prose, poesia, artes plásticas, escultura, arquitetura, música e atualmente, de 100 anos para cá, cinema, constituam, é natural para nós que isso tudo constitua um todo homogêneo. São linguagens diferentes para expressar coisas semelhantes, representações estéticas da realidade, conhecimento pela imaginação, como vocês queiram definir o que é arte. Ninguém sabe o que é arte exatamente. Da Antiguidade até o começo da Idade Média, o sistema de ensino traduzia um pouco a classificação das artes. A gente está falando de um tempo em que as discussões filosóficas, que a gente encontra em grandes filósofos como Platão e Aristóteles, elas estão muito ligadas a outras questões. A questão do belo é uma questão metafísica para Platão e não uma questão estética. Tanto que há uma clara, para nós, uma contradição, que soa às vezes ingênua, mas não é nada ingênua, mas é essa ideia de que ele tem uma noção de belo abstrato, que quando se manifesta numa poética, por exemplo, é algo que vai ser, na sua república ideal, banido, porque aquilo significa um desvario da razão. E o próprio Platão define, em determinado momento, a poesia como uma loucura divina. Quer dizer, essa loucura divina é um extravio da razão. Então, há uma relação ambígua em relação a isso, mas não é sistemático. Se há uma coisa que... A gente pode pensar que a Antiguidade regia a sua ideia de arte pela noção de belo. Não era. O belo não era uma noção aplicada às artes. O belo era uma noção metafísica com a categoria da verdade, a categoria da justiça, do bem. Não tem nada a ver com categorias que nós chamaríamos hoje de estética, embora possam ser, eventualmente, aplicadas às manifestações que nós chamaríamos hoje de artísticas. Da mesma maneira, em dado momento, ou assim, para citar um outro filósofo, o Aristóteles fala, se refere à poesia como essa arte que imita só pelas palavras e se tem conservado sem nome até essa data. Ou seja, o autor, que escreve depois a poética, fala que essa arte, essa forma aí, essa técnica de representar as coisas pelas palavras, ainda não tem nome. Ou seja, não existe um nome para aquilo que nós chamamos de literatura. Existem gêneros, existem formas de expressão que, às vezes, têm um conceito que a perpassa, como no caso do Aristóteles, o conceito de mimesis, que é um dos poucos conceitos que podem sugerir uma certa homologia, uma certa identidade entre as manifestações, entre o que a gente chamaria hoje também de linguagens. A ideia da mimesis, da representação. Mas mesmo essa ideia da mimesis, da representação, ela não está ligada, ela está ligada a conceitos que são de origem ora ética, ora de costumes e da relação com o público, com a recepção, com o efeito, o efeito sobre o público daquilo que se produz. Daí as distinções, por exemplo, que o Aristóteles faz entre o, vamos dizer, ao analisar o teatro, ele fala do registro baixo, que deriva para a comédia, o registro médio, que seria o drama, e o registro alto, que seria a tragédia. Importa mais o efeito sobre o público do que algo que é intrínseco à linguagem. Ou seja, as poéticas antigas, que são a gênese ou a origem do que a gente chama modernamente de crítica literária, elas são extremamente complexas porque elas não são sistemáticas. E elas não são sistemáticas porque ainda não existe uma noção de sistema das artes, alguma coisa que seja unificada. Quando você começa a estudar esses autores antigos, isso se aplica desde a antiguidade com Aristóteles, Platão, que formulam princípios iniciais, conceitos iniciais sobre as artes. Passa por Cícero, por Horácio, por Quintiliano, e vai chegar em autores do Renascimento como Castelvetro, Robortello, Tesauro, Torquato Tasso e Baltasar Graciã já no barroco. Quer dizer, a gente tem um arco que vai da antiguidade até o barroco, em que essas discussões sobre arte ou sobre a poética, no caso da literatura, elas não têm uma sistematização ampla, não é algo que, para nós, é fácil de identificar como uma relação entre o objeto literatura e o conceito que a ele se aplica.